Música Como foi a briga lá? Como o que? A confusão lá, o problema lá, como foi? Quase? Sim A confusão, eu tô pra ela Porque ela vai dividir De me fazer raiva, ela fala da boca dela Que ela faz raiva Entendeu? Não, não, eu só... Ela fez alguém lá de São Paulo pra cá Entendeu? Fez alguém de São Paulo pra cá Passei três dias lá dentro de uma van De São Paulo pra cá Pra chegar aqui e cuidar do meu menino Pergunta a mãe dela se eu cuido mal do meu filho Tu mora onde em São Paulo? Morar no Guarulhos Guarulhos Eu vim porque ela me pediu Vem ver seu filho, vem conhecer seu filho Eu vim Você não bateu nela? Bateu, só fazia exame e só fazia exame nela Você tá quanto tempo lá em Bonita de Santa Fe? Eu conheci ela em 2013 Um menino Você tem um filho com ela? Eu tenho um filho com ela Mas vocês sabem se ela gosta de você ainda Vocês ainda tem boa relação Ou foi só esse problema dele hoje? A gente mora no Guarulhos, né? Tanto é que... Fui pra São Paulo Aí a gente paga aluguel pra hotel Tanto ela pediu pra mim vir pra cá pra vir ver o menino Tanto é que eu tava aqui Ele jogou da minha cara Pediu pra mim ir embora Eu fui embora, né? Fala, volta quando o menino nascer Quando o menino nascer eu voltei Pra conhecer meu filho Aí quando eu cheguei aí Vem falar pra mim que tem outro cara Que tem isso e isso e aquilo Só que dentro da minha casa eu não aceito E eu pago o aluguel Se eu pago o aluguel Se eu pago o aluguel É pra namorar com meu filho Não pra namorar com ela Eu não aceito E se importar quem for lá dentro Pode ser o cão que for Se eu pegar lá dentro eu não Ah, então esse foi o motivo então, né? Se eu pegar lá dentro da minha casa eu não Tchau Tchau